Oi meus amores, bem-vindo de volta ao canal Maravilhas da Mari. A receita de hoje, gente, é maravilhosa, porque é pão e eu sei que vocês adoram que eu ensino pão. Caseirinho, fácil de fazer, olha que lindeza. Então quem está chegando aí me fala de qual cidade está nos acompanhando. Curte e compartilha porque a receita é top. Bora começar? Ingredientes que vamos usar para fazer esse pão maravilhoso, gente. 8 gramas de fermento seco para pão, 1 colher de chá de sal, 50 ml de iogurte natural, 1 ovo, 1 colher de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de óleo, 100 ml de leite e 350 gramas mais ou menos de farinha. Entre 350 e 400 gramas, tá? Farinha sempre a gente vai pondo aos pouquinhos, tá? Então esses são os ingredientes e vamos começar. Aqui eu vou aquecer um pouquinho o leite no microondas, tá? Que ele fica morninho, não pode ser um leite muito quente, que ele fica morninho. E vou misturar o iogurte aqui e aquecer junto, tá bom? Então são 100 ml de leite, 50 ml de iogurte, vamos aquecer um pouquinho. Aqui na bacia a gente coloca 8 gramas de fermento para pão, o seco, 1 colher de sopa de açúcar e o leite com iogurte morninho, tá? Vamos misturar esses ingredientes aqui. Tudo bem misturadinho, a gente acrescenta o ovo inteiro e o óleo, que são 3 colheres de sopa. A farinha, como eu falei para vocês, é aos pouquinhos. Então coloca um pouquinho, mistura. Aí a gente vai colocando aos pouquinhos, porque tem que ser uma massa bem gostosa de mexer. Não pode ser aquela massa mole e também não muito dura. Agora que a gente colocou um pouquinho da farinha, a gente já pode pôr o sal, que é uma colher de chá. E agora a farinha restante aqui aos pouquinhos. Já já a gente vai ter que pôr a mão na massa, porque a gente precisa sovar esse pão. Pode retirar a colher. E agora vamos com a mão. Eu vou pôr aqui na bancada para a gente ir sovendo. E aqui a gente vai sovando e colocando a farinha. Sovando, colocando a farinha, até ficar uma massa bem lisinha, bem trabalhada. Aqui mais ou menos a gente vai sovar uns 10 minutinhos, de 8 a 10 minutinhos. O que deixa aquele pão macio, aquele pão gostoso, é a sova, viu gente? Então é importante sovar muito bem. Caso você tenha aquela batedeira planetária, pode sovar lá. Se você tiver máquina de pão, pode fazer esse pãozinho na máquina, deixar ele sovando. Então pode ficar à vontade aí, do jeito que vocês preferirem e estão acostumados a fazer pão em casa. Está vendo? Ele está meio pegajoso, vai pondo farinha. Sempre aos pouquinhos. Massa bem lisinha, bem sovadinha, não está grudando na mão. Também não está aquela massa pesada. Então é assim que a gente quer mesmo. Vamos por aqui. Cobrir e deixar crescer. Vamos deixar crescer até dobrar o tamanho, tá bom? Mais ou menos uma horinha aí já é o suficiente. Usamos quase toda a farinha. Foi 350 gramas que eu separei e sobrou só isso. Massa crescida. Que lindona, olha isso. A gente passou uma horinha que ficou coberta aqui. Ela super cresceu. Agora a gente vai modelar. A gente vai retirar aqui. E vamos dividir essa massa em seis partes, tá? Seis partes iguais. Seis bolinhas. Agora a gente vai deixar descansar 15 minutinhos só. Passou 15 minutinhos, ó. Nossa massa já cresceu. E agora a gente vai fazer as tirinhas para fazer trança. Aqui a gente vai abrir assim, ó. E a gente vem, ó. Enrolando assim, ó. Que a gente vai abrir. 30 centímetros essas cobrinhas, tá? A gente vai ter que abrir a seis. 30 centímetros no mínimo, tá? De 30 a 40. Então, pega uma régua, mede as cobrinhas aí. E a gente vai fazer isso com toda a nossa... Nossos bolinhos, né? Que a gente dividiu a massa aqui. Vai cobrindo para não secar, tá? A cobrinha que você fez. Sempre cobre com paninho. Para ela não secar. Mari, não quero fazer trança. Não precisa fazer, tá? Que é só o jeito que eu estou ensinando para vocês fazerem esse pão. Ó. Fizemos as seis cobrinhas do mesmo tamanho, mais ou menos, ó. 30, 35 centímetros. Máximo 40 aí. E agora em três eu vou passar gergelim e três eu vou deixar sem. Se ela não está grudando, eu vou pegar uma aguinha aqui e vou passar aqui. Ó, eu peguei um pouquinho de água. E aí eu vou molhar a tirinha que eu vou passar a gergelim aqui. Vou molhar ela. Umedecer, né? E agora eu vou pôr o gergelim aqui. Espalha na mesa. Porque eu quero que toda a volta dela pegue. Pode ser gergelim preto também, se vocês estiverem aí. Pode ser o branco, pode ser o preto, pode ser linhaça. Sementinha aqui, o que vocês quiserem. Prontinho. Agora a gente vai montar a trança. Vou pegar essa. Coloca assim. Uma gergelim, uma gergelim, uma sem. A gente põe uma do lado da outra aqui, não tem problema. Uma com. Outra sem. Tudo juntinho, ó. Agora a gente vai juntar as pontinhas delas aqui em cima. Pode dar uma apertadinha mesmo, ó. Vou dar uma separadinha aqui, ó. Assim. E agora a gente vai, ó, trançar o braço. Tá vendo? O nosso braço tá assim e a gente faz assim. E aí, puxa pra cá, quer ver? Puxa pra cá. Essa aqui de cá fica pra cima e essa vem pro meio. Tá vendo? E a gente vai fazer o mesmo processo com essa, ó. Essa vem pro meio, essa a gente segura aqui. Essa vem pro meio, essa a gente segura aqui. Deu pra entender, gente, ó? Segura essa aqui. Essa vem pro meio, essa vem pra cá. Essa vem pro meio, essa vem pra cá. Essa aqui ficou pra cá. Ó, arruma aqui, porque essa aqui veio... Essa precisa vir pro meio. E aqui no finalzinho, vocês só vão recolher as pontas, até terminar. Essa vem pra cá. Essa vem pro meio. Essa vem pra cá. A hora que terminar aqui, a gente ajunta a parte de baixo e a parte de cima aqui também, ó. Dobra pra baixo. Que a hora que crescer, ela vai ficar bonita, ó. Mari, não quero fazer a trança. Enrola o pão normal, não tem problema, tá bom, gente? Se precisar, vocês voltam no vídeo aí pra ver como ficou, como faz a trança. Aqui eu untei uma forma de... Com desmoldante, pode ser óleo, pode ser margarina, manteiga. E vou pôr aqui a nossa trança, cobrir e deixar crescer até dobrar o tamanho. Pão cresceu, olha, ficou 40 minutinhos. Já cresceu bem, tá bem leve a nossa massa. Agora eu vou pincelar aqui uma gema com duas colheres de sopa de leite, tá? Misturei muito bem uma gema e duas colheres de sopa de leite. E vou pincelar aqui com muito cuidado porque a nossa massa está super crescida, super leve. Então, bem devagar. Lembrando que seu forno tem que estar aquecido a 180 graus pra gente poder levar esse pão pra assar. Então, agora a gente vai levar pra assar a 180 graus, mais ou menos uns 30 minutinhos a 35. Já mostro ele lindão pra vocês. pãozinho pronto pra gente cortar. Ele tá morninho ainda, mas o pão tem que ser assim, bem gostosinho, bem... Olha a fofura desse pão, ó. Gente, esse pão é fantástico. Ó, muito fofinho. Espetacular. Olha isso. Olha a fofura desse pão, gente. Vocês têm que fazer, ó. Vou passar uma manteiguinha aqui porque eu adoro. Olha isso. Gente, vamos lá ver como ficou? Hum, sensacional. Hum, ó. Top demais. Que delícia. Gente, vocês têm que fazer essa receita que é maravilhosa. Em casa a gente adora. Espero que vocês também. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Olha essa lindeza. Bem fofinha e deliciosa. E aí... Tchau. 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 Obrigado.